Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, pensando em montar um bar pequeno aí na sua cidade? Esse vídeo vai te ajudar com isso. Eu reuni informações valiosas para passar para você que tem o sonho de iniciar esse negócio, que inclusive é o desejo de muitas pessoas por aí. Afinal, muita gente que mora em bairros populares já teve ou tem vontade de montar um pequeno bar. Se você tem essa vontade também e quer saber os passos necessários para começar, eu te convido a vir comigo e ficar até o final para não perder nenhum detalhe. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. A primeira dúvida das pessoas é se é possível montar um bar com pouco dinheiro. Bom, dá sim para montar um bar pequeno com pouco dinheiro e ter muito sucesso com isso. Depende de você. O mercado é forte e seguindo o direito às regulamentações de higiene e documentação, não tem por que dar errado. No entanto, é um negócio que exige dedicação total e muito empenho. Estar de bom humor é essencial para o sucesso também. Montar um bar em um país como o nosso, mesmo sendo um negócio pequeno, é uma grande chance de ganhar muito dinheiro. Quem tem dúvidas se é possível montar um pequeno bar com pouco dinheiro, também quer saber se o negócio dá dinheiro. E eu já te adianto que sim, o retorno inicial de um bar como esse é de R$ 3.000 a R$ 8.000 livres. Mas é só para o início, enquanto o empreendedor ainda está se adaptando ao negócio. Com o passar do tempo e ganhando experiência, novas formas de atendimento ou outros tipos de produtos que podem ser adicionados ao bar, como resultado, aumentará o seu lucro. Investir em transmissão de jogos de futebol também pode ser uma boa ideia. Isso atrai mais pessoas e, consequentemente, aumenta o seu faturamento. No geral, é preciso chamar a atenção do seu público com algo. Mas, principalmente, tendo opções de petiscos e bebidas que as pessoas não encontrem facilmente em outros lugares, pode ser uma boa sacada. Aqui mesmo no meu bairro, tem um barzinho que vende porção de peixe frito. Isso chamou muita atenção das pessoas e nenhum outro bar por perto vende. Então, ele está sempre lutado. Outro bar aqui na cidade vende comida nordestinas, como buchada, sarapatel, farofas, caldo de mocotó e outras opções nordestinas. Foi mais uma boa ideia deles, para chamar a atenção do público com um tipo de comida diferenciada. Então, dedique-se ao cardápio do seu bar. Pense em coisas diferentes para oferecer, porque com certeza vai dar certo. Tente se diferenciar da sua concorrência para atrair o público desejado. Antes que eu prossiga com os passos necessários para você abrir seu pequeno bar, eu peço que já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber dicas e informações sobre empreendedorismo na prática semanalmente. Dito isso, agora vamos lá. Primeiro, comece pequeno, mas pense grande. Montar um bar pequeno não significa estagnar e pensar em viver com esse negócio assim para sempre. Você pode iniciar de forma simples, com pouco dinheiro, mas tem que se dedicar dia após dia para melhorar seu negócio. De início, você não irá concorrer com outros bares que possuem estrutura maior. Seu bar será pequeno e você não vai tentar mostrar algo diferente disso. Mas mesmo com a estrutura menor, você precisa investir em cerveja bem gelada, outras bebidas como vinho, uísque e vodka, comidas de boteco e um atendimento amigo. Aos poucos, o seu pequeno bar será o local certo para encontro de amigos, das pessoas que trabalham próximo, dos alunos ao saírem da aula na faculdade. Você irá conquistar o gosto da clientela para poder, aos poucos, ir aumentando o negócio e se tornando referência no meio. Quem faz o bar crescer é o cliente. No caso desse tipo de negócio, o tratamento direito com o consumidor precisa ser o mais pessoal e camarada possível. Um ambiente confortável e descontraído é muito importante para fazer com que as pessoas retornem e gostem do seu negócio. Segundo, analise o que vai ser preciso para iniciar o bar. Comece procurando um local próximo de onde você mora. Já que o investimento será feito para a abertura de um bar pequeno, escolher abrir em um local onde as pessoas te conhecem é dar um passo à frente. O que vai mais chamar a atenção do cliente é o ambiente. Por isso, torne o seu bar aconchegante. As pessoas procuram ir ao bar com o intuito de descontrair, de encontrar amigos, de conversar, dar risada. O ambiente precisa ser acolhedor e propício para isso. É importante que, além de ser atraente, o ambiente do bar faça com que o consumidor se sinta à vontade em permanecer lá. Cuidando do local e do ambiente, você irá precisar partir para a compra de alguns equipamentos e materiais básicos. Confira agora o que você precisa para abrir um bar pequeno. Mesas e cadeiras, prateleiras para bebidas, geladeira para cerveja, aparelho de som, TV ou telões para transmitir jogos, lutas e shows, materiais de cozinha como pratos, talheres, copos, panelas, cinzeiros, bancos, fogão em uma chapa, frise e geladeira, liquidificador, fritadeiras, micro-ondas e espremedor de frutas. Terceiro, foque na venda de bebidas. Não tente fazer mais do que o necessário. O foco de um bar são as bebidas. Aqui no Brasil, as pessoas são apaixonadas principalmente pelas cervejas. Inviste em um leque grande de cerveja, procurando oferecer as que tenham a maior saída em sua cidade. Ainda no caso das cervejas, é muito importante que elas estejam estupidamente geladas e que tenham um preço acessível e justo. Outras bebidas também precisam estar no cardápio. Vinho, whisky, vodka, energéticos, sucos e refrigerantes. Por que não inventar um drink com o nome do seu bar? Trazer uma proposta diferente com outras alternativas de bebidas também é uma forma de chamar a atenção do seu público. As bebidas precisam ser um investimento bem feito. Não queira economizar com isso. Procure as melhores marcas e os melhores fornecedores de bebidas para suprir seu bar. Quarto, investimento para montar um bar pequeno. É possível abrir um bar com 5 mil reais. Para isso, é preciso alugar um ponto comercial pequeno, mas com boa visibilidade e começar focando apenas na venda de bebidas, principalmente cerveja e petiscos diferenciados. Os 5 mil reais serão usados para comprar alguns equipamentos e o estoque de bebidas. Inclusive, algumas pessoas compram os equipamentos parcelados para sobrar um pouco mais de dinheiro e assim comprar outros itens para o bar. Portanto, dá para montar um bar pequeno com pouco de dinheiro, porém a média para investimento inicial de um bar de pequeno porte é de 20 mil reais, incluindo salários, impostos, aluguel e equipamentos. Quinto, coloque um caroquê no bar. Descontração. É isso que as pessoas procuram em um bar. Passam um dia inteiro atarefadas na sua vida corrida e o bar é justamente o momento de libertação e de escape. Como diz aquele ditado, quem canta seus males espanta. E tem sido muito comum o investimento de caroquê em pequenos bares. Além da TV, que já será adquirida para o bar, só será necessário o aparelho do caroquê, que já vem com os microfones. É um atrativo e tanto para o seu bar. Você pode bolar disputas, concurso e até pensar em premiações. Com certeza será mais uma maneira de fazer com que seu pequeno bar caia no gosto popular e te renda um bom dinheiro. Lógico que tudo isso vai exigir um investimento a mais. Então pode ser que no início você não tenha capital para isso, mas essa pode ser uma ideia futura para o seu bar. Antes de você pensar em quais profissionais irá precisar, é crucial entender que as pessoas que irão trabalhar com você precisam ter um astral muito bom. Bar tem hora de abrir, mas não tem hora de fechar. E é justamente por isso que os funcionários precisam estar sempre muito felizes e atendendo muito bem aos clientes. A pior coisa é estar em um local onde não se é bem tratado. Então pesquise bem e considere muito o astral de quem você quer contratar. Para montar seu bar pequeno, você irá precisar de um garçom, um conzinheiro, um barman e uma pessoa para auxiliar na limpeza. O garçom e o conzinheiro precisam ser muito bons. Servir a bebida com rapidez e fornecer petiscos saborosos tornam a permanência em um bar quase que obrigatória. Você poderá cuidar das contas e ajudar a atender os clientes. O dono do negócio precisa estabelecer relações. Quem vai montar um bar muito pequeno, talvez nem precise de muitos funcionários. Tendo apenas uma pessoa para preparar os petiscos já é suficiente. Você cuidará do atendimento aos clientes e servirá as bebidas. Dedique-se ao seu bar, pense em coisas diferentes para oferecer e inicie, porque com certeza vai dar certo. Eu espero que você tenha gostado das dicas de como montar um bar pequeno com pouco dinheiro. Um forte abraço e sucesso!